E a polícia conseguiu prender mais uma quadrilha do Pix em São Paulo, hein? E houve uma denúncia anônima pra começar tudo isso, né Passaia? Conta pra gente, bom dia. Oi Edu, bom dia pra você meu amigo. Aquele tipo de coisa que a população pode fazer, viu? Um, nove, zero, disca. E aí, ó, seguinte, tô vendo um pessoal aqui em frente a uma agência bancária com atitude suspeita. A polícia chega ao local, vai pra pegar um coelho e acaba prendendo um leão. Olha só. Os quatro suspeitos estavam dentro de um carro em frente a uma agência bancária. Eles se preparavam para a última etapa de um crime muito bem organizado. Depois de golpistas saírem às ruas e aplicarem o golpe do Pix, o dinheiro das vítimas era repassado para os laranjas, como são chamados aqueles que emprestam suas contas para criminosos. Eles procuravam bancos de bairros nobres que disponibilizassem moeda estrangeira para saques. Eles correspondem a uma pequena fração da quadrilha em que a função principal deles é fazer o saque, né, nas agências bancárias. Os suspeitos negaram o crime quando foram abordados. Mas os policiais fizeram uma revista no carro. Encontraram 10 mil reais, 5 mil dólares e vários cartões de vítimas. Os laranjas, então, confessaram que emprestavam as contas para receber o dinheiro. Durante a abordagem, o veículo também foi apreendido. Por enquanto, segundo a polícia, foi identificada uma vítima moradora do Paraná.